. 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 A sua pode cargar dos outros também? Vargas, presidente brasileiro Eu não sou da mesma retente Que deu saúde no antes Que eu possa ver muitos anos O céu azul do Rio Grande Amém! 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 Esse Rio Grande e Gigante mais uma estrela brilhante É, vem lá, meu garoto. A vossa foi se lembro, terei que amada. Esse Rio Grande e Gigante mais uma estrela brilhante É, vem lá, meu garoto. O que que tu quer, Pelonês? Qual lá? Pode falar, de novo. Agora a gente vai passar para a Eslovênia, que é a Liliana. Fala direito. Não é, não é? Mas vai falar, vai falar. Oi. Amigos para sempre, é o que nós devemos ser. Na primavera ou em qualquer outra estação, nas horas tristes e momentos de prazer, amigos para sempre. Vem, quero te encher me ao coração. Quero cantar uma canção cheia de amor e de emoção. Vem, vou desejar-me algo feliz. Mensagem linda aqui. Vocês todos cantarem o cantar e o cantar e o cantar e o cantar. Amigos. Amigos para sempre, é o que nós devemos ser eu. Pra nunca mais haver discórdia entre nós dois. É felicidade e sorriso sempre o cor. Amigos para sempre. Amigos para sempre, é o que nós devemos ser. Amigos para sempre, é o que nós devemos ser. Na primavera ou em qualquer outra estação. Nas horas tristes e momentos de prazer. Amigos para sempre, é o que nós devemos ser. Amigos para sempre, é o que nós devemos ser. Mais uma vez. O céu bordado de estrelas, os fãs vão ser óbvio que é de uma dor. Rio grande é do sul, dos pavos que não tem fim. Por maior que tu sejas, rio grande, haverá sempre o vento de mim. Rio grande é do sul, dos pavos que não tem fim. Por maior que tu sejas, rio grande, haverá sempre o vento de mim. Rio grande é do sul, o gaúcho quer cantar, o gaúcho quer cantar, a querença é o céu azul. O céu bordado de estrelas, o bando de óleo, os fãs vão ser óbvio que é de uma dor. Rio grande é do sul, dos pavos que não tem fim. Por maior que tu sejas, rio grande, haverá sempre o vento de mim. Rio grande é do sul, dos pavos que não tem fim. Por maior que tu sejas, rio grande, haverá sempre o vento de mim. O que estamos fazendo, pelo menos? O que estamos fazendo, pelo menos? O que é isso? 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 A China. Nós não podemos explicar isso. Nós temos... Vou mostrar para vocês mais tarde. Nós temos algo assim, mas é um instrumento. No Rio de Janeiro. Nós jogamos com isso. Também são made de madrid. Sim. O que é o mandal? Eu não sei. Eu não sei. Eu pensei que eles estão aqui. Eu vou ver se eles têm. Eu vou ver se eles têm. Vou ver se eles têm. São vocês? Obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Boa noite. 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 Obrigado. Obrigado. Fissionato, tio Cristiano. Espera aí, papai. Volta o funcionato. Vai, papai, vai que tá faltando. Digo, ó. Por aqui ele não passa. Vai. Espera aí. Eu acho que tem água, por favor. Um, dois, três. São dez e quarenta e estamos em um convento, um dos mais velhos da Europa, na Vila Stikna, que foi fundado no ano de 1135, no século XI. Aí, estou da modelo. Bem bonito o que é. Já rodei o filme. É normal o que tinha. É, é assim, é... É é aqui. É uma pronúncia. Mas não para nem. É, sim. É. Obrigado. E aí Obrigado. 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 Olha aquela vela ali. A vela que bonita. É São Francisco? Acho que é Santo Antônio. Santo Antônio. Pega o sabão no Ricardo. Pega o sabão. Por favor. por favor por favor por favor olha nós aqui outra vez 300 dólares dólares 300 dólares entende? é a igreja fica aqui a igreja está em esticna aqui ó esticna nós saímos ali e estamos indo para lá para a fronteira esticna 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 Sai, Ica! É? Pessoal, nós vamos... Tirar os torrentes... A gente vai colocar lá na sala Vai abrir, mas depois... Depois quando fechar, vai trazer pro outro Certo? Não, pode ser agora Tá? Então vamos tirar Quem tem bota, se gosta da mala, tira Se é só a bota na mala, tira a bota Coloca a mala de novo As gurias tem mais problema Por causa da maquiagem Nós tiramos tudo assim O que eu queria, na minha humildade Assim, de servo, assim, do mundo Eu queria só um ranchinho de barra e capim Lá em cima, com uma Mercedes Um Porsche e um Audi, só isso Obrigado Não Que coisa louca Coisa linda aquilo ali, ó Coisa linda Isso aqui é um spa Viste? Agora eles vão nos espatarem Vou mandar Mais um pouquinho Vizinho 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 Vai Cariclo Vizinho Vizinho Oi? O que é isso? O que é isso? Ah, a câmera! Ah! Não! 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 No! Não! 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 Agora, A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o senhor Gustavo? Eu quero mandar um beijo Um abraço pra toda a família Tudo bem Tá se sentindo bem? Ok Mais alguém que tá se sentindo bem? Vem aqui Aqui está o Sosa Alô Sosa Magazine Queria mandar um abraço pro pessoal da Sosa Magazine O pai, pra mãe, pra Vânia, o pessoal Todo mundo lá Um abraço A gente tá com saudade Mas um dia a gente vai voltar lá Ok É o pessoal que está falando O nome? Kelly da Costa Castilho A segunda prêmica de dia de reunião do Pago E a terceira gostaria de mandar um abraço A todos os tradicionalistas ali do banheiro Tá gostando? Aham, muito Muito Aham, muito Então que estava de aniversário ontem aqui Por favor Nome? Dona Bruna E aí? A gente vai defender isso E mandar um beijo pra todo mundo aí Tá bem, obrigado E o pessoal que está aqui participando do nosso grupo É uma viagem inesquecível Eu vou ter oportunidade ainda De falar no programa da tarde 8 e 25 da manhã Estarei nesse mesmo local O que está acontecendo é uma dificuldade De a gente viajar muito aqui na Europa E fazer muitas viagens nesse nascimento Mas hoje vai dar Para a hora da época Oito horas da noite 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 Vamos estar aqui aí Oito horas da noite 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 É um laundry maravilhoso, nunca visto, que é, é um spa, e ela fala agora, nome por favor, Juliana, Juliana. Olá Brasil, eu sou Juliana, em perto de Ciocos, nós estamos em um spa na Europa, as pessoas vêm aqui para se tratar, saúde, cansaço, estresse, e o grupo vai fazer duas apresentações aqui, uma às 5 horas da tarde, depois a gente sai e vai para uma outra cidadezinha que também tem um spa e eu apresento também lá. Essa é a programação de hoje, um beijão para todos vocês aí, amanhã nós estaremos em Metlica, uma outra cidade da Esbobelha, e lá o grupo vai fazer um show de uma hora e meia. Depois? Depois, não sabemos, aqui estamos que voltamos na Cran, a outra cidade, que é um dos hospedados no primeiro dia. Obrigada. Muito obrigado para o pessoal aí que nos assessora, um espetáculo sem igual o que estamos assistindo aqui. Sim. Bom, Gico, tudo bem? Alguma coisa assim, lamentavelmente o Brasil perdeu, não é, será que a gente pode ter saqueira, foi? Foi, 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 foi aqui na Europa. Tivemos uma oportunidade de assistir, mais por carregando, o Brasil perder, não é, não é, não é, não é. Massarelli, Romário, Taffarelli, Bebeto, é por aí mais ou menos, não é? Caco, Caco. Sim, nós tivemos a oportunidade de saber da voz do Leandro na Alemanha. Quando estava, não dava ninguém, ninguém conhecia Leandro na Alemanha. Não é assim, não era o nome que conhecia isso na Alemanha. O que mais repercutei aqui é justamente agora a Copa, não é? Nós assistimos ontem, como é o mesmo nome da senhora, aquela que estava ali? Cran. 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 Nós assistimos ontem alguns jogos e ontem, enquanto ensaiava a equipe, nós assistimos a parte dos jogos. Não está dando assim, com essa movimentação que está se fazendo aqui na Europa, não está dando para se fixar. Só quando acompanha alguma coisa, quando chega na hora certa, fala. Sim. Não está dando para se fixar. Ah, e aí? E aí? Está bem. Está bem, então? Temperatura aqui, o que é hoje? Trinta e seis graus. Trinta e seis graus. Não, não, não. Não, não. Quatro graus. Você me encontrou? Aqui, sensacional. Aqui também tem areia às quatro e meia da madrugada e escurece às dez e meia da noite. É assim, temos um dia enorme para... Começou o verão dia 21 e hoje é feriado na Eslovênia, comemoração do oitavo ano da independência desse país. Então hoje é feriado, está tudo parado. Mas todo mundo na esquina. Está bom? Aqui o enxoa partida agora. O preço de gasolina, o pessoal basta ser o preço de gasolina hoje e mesmo no Brasil. A cervejinha é um e oitenta mais ou menos, o preço é a mesma. Não há comida, não tem nada de diferente à nossa massa. Comemos até carne, carne com batata e com carne. Então, olha, peixe, a comida é muito farta, é cheia de vitaminas, muitas verduras, muitas frutas. Não tem ninguém para estranhar por causa da comida até agora. E nesse hotel que nós estamos hospedando aqui dentro desse spa, então, é uma maravilha. Tá bom, Francisco Alves? Agradecemos, então, Garcia, um abraço aí para o pessoal, um abraço para o pessoal lá de casa, para os nossos amigos, um abraço lá para o Naide, que deve estar nos escutando. E não esqueça que a São João está conosco com a gente. Na tarde, no programa do Edson Rebés, voltarei a chamar aqui da Eslovênia, da Europa, para o grande jornal da manhã. Bom dia, amigos de Uruguaiana e da região. Bom dia. Bom dia. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu acho que tem uma bela no meu braço, você acha que pega pra mim do meu outro lado aqui, ó. Você tem bela no meu braço, é? Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Vai, 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 vai! Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no meu braço. Eu acho que tem uma bela no 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 braço. O bocão não é preciso ir lá. E a cança tafaleia é diferente. Posso ver se você vem que está? O nome da cidade aqui? Você vai fazer uma boba? Você vai fazer uma boba? Boa noite. Este é o menu. O restaurante. Vamos ver se nós conseguimos enxergar as palavras. Aqui eu estou baixando toda. Tem de um ali, banana. Banana. Vira um pouquinho pra cá. Na outra parte. O que é isso? Você já está fazendo uma cunhaia. Você já está fazendo uma cunhaia. Você já está fazendo uma cunhaia. É o café. É o café. É o café. É o café. Olha só que ele chega. O vício tomou viagra, Guardanapu. Faltou a etiqueta. O que serve para esse gato? Está comendo. Sobremesa. Colo. Soco. E cortado. O homem do Guaranapinha? Sim. Agora vai comer. Vamos lá. O que vem? O que vem? Você já vai comer. Tem que ter uma coisa em cima. Tem que ter uma coisa em cima. Tem que ter uma coisa em cima. Alguém tem hora? Abra o seu desejo. Nosso Rio Grande tem o que você quiser. É que o Rio Grande do Sul pode descer pra cá, não falta querer. Aqui temos a serra, planície, o litoral. Leão e feitas e caribeiro, o sol nascer. A originalidade do gaúcho vem de ver. Já proxega-te e vem de ver. Que fico a ti, as donas que fazem, desde a querência, em margem, filha, que fico a ti. Ai, bota aqui, ai, bota ali, o teu velhinho, o teu velhinho vem juntinho com o meu. Ai, bota aqui, ai, bota ali, o teu velhinho, o teu velhinho, o teu velhinho, o teu velhinho é o meu. E depois não vai dizer que você já me esqueceu. E depois não vai dizer que louco. Um abraço quero eu. E no chegar nesse teu corpo, um abraço quero eu. E aí, bota aqui, ai, bota ali, o teu velhinho, o teu velhinho, o teu velhinho, o teu velhinho, o teu velhinho. Eu não sei se tem meu negocinho em margem. Eu não fico. Eu não fico. Vamos lá. 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 E o riteiro vai dançar no lugar E entrar na bota O chimagão, amigo do chimagão Terá na mão o coração de um doce italeiro E depois vai se sinfoniar O carinho e o salto de um doce italeiro E o salto e o salto é o amor de Deus Você vai querer, você vai cantar Você vai querer, você vai querer Você vai querer, você vai falar Lá, 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 lá Lá, 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?